VARIAS ESTELAZÕES DJ FOX Gosta de aventura, vivendo o perigo Fudei entorpecida dentro do carro Duvido que tua mãe te criou pra isso Subiu por roupa da buceta pra bandido Duvido que tua mãe te criou pra isso Duvido que tua mãe te criou pra isso Subiu morrão pra dar buceta pra bandido Subiu morrão pra dar buceta pra bandido Mesmo sem querer ela é o centro das atenções Mesmo sem querer ela é o centro das atenções É carrapeta, carrapeta no chão 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 Duvido que tua mãe te criou pra isso Subiu o morrão pra dar buceta pra bandir Duvido que tua mãe te criou pra isso Subiu o morrão pra dar buceta pra bandir Mesmo sem querer ela é o centro das atenções Carrapeta Carrapeta no chão Carrapeta 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 Car Amém.